Fala pessoal, eu fiz um vídeo a respeito da caixa ímpar e da caixa baú para criação de abelha sem ferrão. Hoje eu vou falar do núcleo e da Langstroth para criação da ápice melífera. O núcleo é utilizado para alguns manejos, para fazer divisão de caixa, resgate de caixa. Eu vou utilizá-lo como isca, na esperança de que um enxame encontre nele segurança e fartura para que a família possa crescer. Ele tem a capacidade de 5 quadros, os quadros obedecem o mesmo padrão dos quadros do ninho da Langstroth. Eu já comecei o trabalho com cera violada, as abelhas vão iniciar aonde eu terminei. Aqui é onde as rainhas vão fazer a postura e as abelhas vão guardar os alimentos dela. A Langstroth, gente, é a tecnologia mais importante para a apicultura mundial nos últimos 170 anos. A pronúncia dela no Brasil ficou como Langstroth. O Lorenzo Lorraine Langstroth entrou com a patente dela em 1852 e ficou conhecido como o pai da apicultura moderna desde então. Essa é a caixa mais utilizada no mundo. Ela é composta de caixas retangulares. Aqui eu tenho o ninho e a melgueira. As abelhas entram aqui por baixo. O ninho tem a capacidade para 10 quadros, no mesmo padrão dos quadros do núcleo, tudo para facilitar o manejo. E aqui em cima a gente tem a melgueira. A melgueira tem a capacidade para 10 quadros também. Os quadros têm o mesmo comprimento, mas eles não são tão largos quanto os quadros do núcleo. Isso aqui fica muito pesado quando está cheio de mel, viu gente? Por isso que o tamanho é um pouquinho menor. Essa melgueira tem uma peculiaridade, que é a cavilha para a produção de própolis. A abelha produz própolis, entre outras coisas, para proteger, para preencher as frestas da caixa. Então a gente coloca esse quadro e depois de 4 ou 5 dias ele está preenchido, a gente vai e troca por um novo. O própolis, gente, é um presente da natureza para a gente. Ele tem propriedades muito benéficas para o organismo humano. Então, a Landstroth ou Longstroth e a caixa núcleo para a criação de apis melífera. Então, vamos lá.